Dentro da medicina chinesa, do que a gente trabalha com a acupuntura, existe um capítulo muito importante, que são as entidades viscerais. Cada víscera é responsável por acomodar uma determinada emoção. O funcionamento dessa emoção hipertonifica ou hipotonifica aquele órgão, e vice-versa. É muito bonito, né? Então, quando você está fazendo uma anamnese dentro da acupuntura, você pergunta para o paciente, você está com dor nas costas, está bom, mas você dorme bem? O cara te olha como se fosse um ET. Sim. Qual é o teu temperamento? Quais são os seus medos? As pessoas te olham como... você fala, bom, esse cara acho que é doido. Não, mas eu estou com dor na coluna. Sim, mas dor na coluna significa sua postura diante da vida, e eu preciso saber como é que ela é para eu poder te ajudar. Nossa. É muito mais amplo. É muito mais amplo por conta disso que você está acabando de dizer mesmo. Quer dizer, o médico precisa entender o seu paciente, né? Ele precisa ter aquela vivência psicológica que você acabou de se referir, que a gente podia fazer uma referência, eu sempre faço referências aqui, porque eu sou apaixonado por Jung mesmo, e esse programa já trouxe floydianos aqui clássicos, e a gente briga no bom sentido, obviamente. Sim. Jung é... Do Quiro, né? Que é o curador ferido, né? Quer dizer, o curador tem que passar por aquela dor para ele saber entender o tamanho da dor do seu paciente para poder ajudá-lo. Mas deixa eu lhe fazer algumas... tem muita participação aqui, viu, Dr. Cid? O Marcelo, lá da Espanha, está falando que... ele faz dois comentários aqui, você estava falando de... você estava falando do tempo, da cura, ele se refere que a própria lei da atração precisa de um tempo para se materializar na nossa dimensão. É o comentário dele. Ele faz uma pergunta também de qual a diferença da homeopatia unicista e a composta. É composta mesmo? São formas de você atuar, sabe, Marcelo? A pessoa pode ter... o profissional, ele tem... é uma ferramenta que ele utiliza de forma diferente um do outro. Então, os dois têm resultado. Tanto que eu trabalho numa clínica onde eu receito mais de um medicamento. Essa é a minha conduta. E eu... eu também sei receitar um medicamento. Então, algumas das vezes eu receito só um medicamento e também obtenho resultados. Eu dou preferência em dar mais de um medicamento para o tratamento. Isso é... é... é uma... é uma conduta entre uma forma de usar um... uma ferramenta e ter o resultado. Então, eu respeito o profissional que usa de um lado ou que usa do outro. E é interessante, eu sei os dois métodos de... de utilizar e eu me dou melhor dando mais de um medicamento. Os dois são muito válidos. Eu gosto que se respeitam o outro. Como eu também respeito, por incrível que pareça, todas as terapias, inclusive a alopatia. Eu sou um partidário, um defensor da medicina. Então, se a gente vai negar a medicina, eu acho que é ruim. Então, quando eu falo eu gosto da homeopatia, eu dou preferência a começar com a homeopatia, eu também reconheço a medicina tradicional. Eu tenho alguns problemas com a medicina tradicional, porque a medicina tradicional está ligada com uma indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica é uma indústria que tem algumas observações para a gente analisar sobre a indústria farmacêutica que são fortes. Mas hoje eu gostaria, e eu sou sincero, uma coisa que eu apregou é que a medicina fosse um direito de cidadão. Eu acho que a gente nunca deveria pagar por nenhum medicamento. Olha o que eu estou falando, quem está me ouvindo aí. Eu não acho que a gente não deveria pagar nunca por nenhum medicamento. A gente não poderia nunca pagar por internação, nem por tratamento médico. Eu falo para os meus pacientes. Eu gostaria de receber do Estado. E eu te trataria com carinho, eu gostaria de receber do Estado. Acho que todo profissional da área de saúde, vai enfermeiro, médico, tudo isso sendo do Estado e sendo direito de cidadão. E existem países no mundo onde já está sendo feito isso. E é uma medicina diferente. Então o que eu vou dar para você? O que eu vou prescrever para você? Aquilo que é melhor para o paciente? E isso daqui pode ser um tratamento de acupuntura, às vezes a pessoa precisa fazer terapia, às vezes a pessoa precisa fazer yoga, tai chi chuan, meditação. E você vai trazendo ferramentas para a pessoa, aí você vai poder dar homeopatia e em alguns casos que você pega, você pode utilizar uma terapia intensiva, medicamentos de resposta diferente que você tem. A única coisa que a gente precisa é todo profissional que trabalha disso saber todas as ferramentas que tem. É isso que é o problema. Gostei muito da sua colocação, doutor Silício, me permite uma parte. Claro. No sentido que pode ser unicista ou pode ser pluralista. Eu imagino, eu fiz pós-graduação em psicopatologia na Universidade de São Paulo, no HC. A minha formação não é medicina, a minha formação é massoterapia, eu me tornei acupunturista e fiz duas pós na área da saúde. E lá no HC a gente primava e estudava muito essa questão da multidisciplinaridade. Então íamos discutir o complexo de édipo, a depressão por exemplo, aí tinha um geneticista, tinha um psicólogo, tinha um psiquiatra, e eu falava brincando, eu quero um pai de santo, eu quero um padre bencedor. Agora, o que, quer dizer, não vamos defender, o acupunturista vai falar que a acupuntura funciona. Sim, funciona com determinada ótica. É genético? É genético. É endorfínico? Também é psiquiátrico? Todas as suas abordagens, não é o que eu sei, ou o que o Dr. Cid sabe, o que é o mais importante. E sim o que nós sabemos como irá ajudar aquele indivíduo que é o mais importante, que é o paciente. Você concorda comigo ou não? Concordo. Você tem que chegar e pensar no ser humano. E aí eu tiro a bandeira, porque eu acho que aí você tira a bandeira de quem que é o melhor. Porque a minha terapia, eu gostei quando você falou, Baldan, eu vou usar, eu vou usar o que eu gosto. Eu gosto da acupuntura, eu gosto da homeopatia. Mas o que é bom para essa pessoa nesse momento, sabe? Muitas das vezes você precisa tomar uma bronca do seu profissional. Você precisa tomar uma bronca que você tem hábitos e comportamentos que são ruins. Eu dou muita bronca como paciente. Eu dou bronca. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra coisa que acontece com um profissional. Você necessita, por um outro lado, de você ser um espelho. Você tem que ter um hábito alimentar. Você tem que ter condutas com o seu corpo. Então, você praticar esportes com regularidade. Eu faço yoga, eu gosto de fazer hidroginástica, eu faço musculação, eu tenho atividade diária. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de divertir, eu gosto... Então, quanto mais você faz, tem uma alimentação saudável. Isso tudo é um contexto que você fala para você chegar e falar com a pessoa com uma argumentação. Você precisa ter uma argumentação para você falar com a pessoa. Você precisa chegar com a pessoa e estar passando para ela uma coisa que você vivencia com você. Quer dizer, aí a pessoa fica muito mais confiante. Bom, eu posso falar, porque o cara fala e vive dentro da sua alma aquilo que ele está apregoando. Se um adulto de virgem poderia ter desenvolvido uma asma por problemas de expressão. Pode, Dr. Cidio? É bom começar. Eu vou agora... Algumas horas, Marcelo, eu uso alguma coisa ligado com a astrologia. A asma, ela tem uma característica emocional interessante que a asma está ligada com uma sensação de um amor sufocante, de uma incapacidade da pessoa respirar por ela mesma quando ela se sente contida ou quando ela pega o seu choro e reprime o seu choro. Muitas das crianças que apresentam asma, elas são muito sensíveis e quando tem algum tumulto no lar, os pais brigam ou tem discussão ou há alguma tensão, elas se sentem culpadas, culpadas. Elas são muito perceptivas, as crianças que têm asma. E tudo que está fora do comum, tudo que está acontecendo, elas pegam e jogam a responsabilidade para elas. Elas se sentem culpadas, indignas e elas acham que elas merecem castigo. E aí vem a falta do ar, onde elas se sentem castigadas com essa bronquite e a falta de ar. A asma, quando você... Agora é seguro para mim eu tomar conta da minha vida, eu escolho ser livre. Então, é uma expressão de liberdade, como você fez a pergunta. E isso daqui você vai poder ter em qualquer signo. As pessoas podem ter em qualquer situação. Então, você precisa analisar o signo da pessoa, pode estar analisando tudo. Agora, a asma é uma expressão para que você possa estar melhorando. Eu escrevi no livro Você é o Remédio, para você ter uma ideia, uma história de um jovem que veio com a clínica e ele estava com 25 anos e ele veio com uma despineia, uma falta de ar e ele estava junto com a esposa. E ele é um motorista, ele tem uma minivan e ele trabalhava com a sua minivan logo no tempo que começou a dar aquele boom das vans. E o pai ajudou a financiar a perua para ele. Só que ele acordava às 4 horas da manhã, saia às 5 horas, já começava a fazer. Quando dava 10 e meia, já o movimento caía. E ele descansava das 10 e meia até 11 e meia. Aí ele voltava a trabalhar do meio dia e meio até as 2 horas. Parava de novo, descansava das 2 até as 4 e meia. E em 4 e meia ele voltava a trabalhar e trabalhava das 4 e meia, 5 horas até 10 e meia, 11 horas da noite. Ele tinha umas folgas e o pai falava para ele, mas por que você vai folgar? E dava bronca nele e por telefone ele tomou uma bronca do pai porque financiou e não trabalhava o tempo todo. E aí ele veio a falta de ar. Então eu comecei a conversar, mas peraí, quantas horas você trabalha por dia? Somando que ele trabalhava, que ele para, trabalha, para e trabalha, ele começava das 5 horas da manhã e até as 11 horas da noite, eram 10, 12 horas todo dia de volante, de estar com responsabilidade fazendo seu trabalho. Só que ele descansava num momento que era um momento fraco do movimento da perua, com uma lógica também. Então ele tinha uma estratégia de trabalho, só que como ele tinha dificuldade de expressar o que ele queria, vinha o sufoco, a falta de ar. Então eu falei, você tem toda a capacidade de chegar lá e falar para o seu pai que você é trabalhador porque você é um homem trabalhador, você é um homem lutador. E eu comecei a conversar com ele e comecei a falar, e tomando consciência, porque eu não estava falando mentira, eu estava falando você trabalha e você tem direito de ter uma estratégia de trabalhar. Fala isso para o seu pai. Ele falou ou não? Antes de ele falar, Baldan, antes de ele falar, ele começou a chegar... Respirar. Respiração e eu e a esposa dele estávamos vendo a consulta dele e aí eu cheguei e falei assim, olha para você observar, depois que nós conversamos, você melhorou a sua respira, você percebeu como você está? Eu falei, não, mas estou respirando melhor. Quer dizer, mentalmente, ele se viu falando para o pai, 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 eu sou trabalhador mesmo, eu trabalho, eu só paro porque eu tenho uma estratégia. O Cid falou para mim que eu tenho estratégia. O Cid, quer dizer, então ele pegou uma coragem para ele se defender. Ele é de virgem, não? Sinceramente, esse moço é um caso que eu tive que faz tempo e o signo estava fora da avaliação pela qual eu fiz com ele. Sim, a avaliação foi a que você pode expressar o seu sentimento, colocar isso para fora, falar o que te incomoda. Eu estou perguntando isso, Dr. Cid, porque eu vi dentro dessas palestras, em nível esotérico, no ponto de vista iniciáticos até, que a medicina do futuro vai levar muito em conta a configuração astrológica do ponto de vista sério, não é horóscopo de jornal, nós estamos falando de astrologia séria. No sentido de ter algumas tendências para determinadas patologias ou não, mas na verdade não só o signo, seria a carta astrológica do nascimento da pessoa. Eu estou perguntando isso porque outras pessoas, o Marcelo falou que virginianos têm tendência à culpabilidade, ali tem uma amiga que perdeu o pai há três meses e se sentia culpado de certa forma por conta disso. A culpabilidade é uma característica do ser humano, a gente se culpa muito, a gente cria muito castigo, a gente se pune muito, doer é castigo, quem é que está? Todos os arianos, todos os cancerianos, todos os librianos, todo mundo é crítico consigo mesmo, a gente tem uma autocobrança muito grande. Eu concordo que a gente vai usar muito mais a astrologia, é muito importante você usar muitas das ferramentas que você tem no universo. Então quanto mais ferramenta você tem, mais você vai poder se trabalhar. Você sabendo que você tem uma determinada influência, você pode mudar comportamentos seus, então isso são prevenções que você faz. Agora você tem que pensar com equilíbrio com todas essas cartas que você coloca na mesa com a pessoa. Esse é o equilíbrio. Então eu sei que você é do signo de câncer, eu sei que você tem um pai que é desse signo, uma mãe que é daquele, eu sei que você teve uma educação assim, sua infância foi dessa forma, porque tem muitas, muitas e muitas alternativas que são colocadas numa análise de uma situação. Por isso que eu gosto de desenvolver. Quanto mais você vai tendo condição de você fazer e aprender coisas, é fantástico. A gente está constantemente em estudo. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Isso é bom.